Empresados docentes, damos início à disciplina de termodinâmica aplicada a um da Universidade Federal do ABC. Meu nome é Ana Maria Pereira Neto, sou docente do curso de Engenharia de Energia, mamãe de duas crianças lindas e sapecas, doutora em bioquímica pelo Instituto de Química da USP e bacharel em Química pela mesma instituição. Professor Marcelo Modesto, também docente do curso de Engenharia de Energia, é engenheiro mecânico pela UNESP de Ilha Solteira, é mestre, doutor e pós-doutor em Engenharia Mecânica pela Unicamp e é fã de motos Big Trail, Playstation e Plast Modelismo. Na disciplina de termodinâmica aplicada a um, veremos alguns conceitos fundamentais, propriedades termodinâmicas, definição de calor, trabalho, primeira lei da termodinâmica para sistemas, primeira lei da termodinâmica para volumes de controle, segunda lei da termodinâmica, entropia e os ciclos termodinâmicos de potência, Rankine, Brayton e combinado gás-vapor. A bibliografia básica da disciplina corresponde aos livros Termodinâmica, do Sengel, Princípios de Termodinâmica para Engenharia, Morin Shapiro e Fundamentos da Termodinâmica Clássica, do Van Valle. E vocês poderão ter acesso a esses livros digitais a partir do acervo digital da plataforma Minha Biblioteca da UFBC. Esse acesso será via SIGA e foi disponibilizado a vocês no tutorial lá nos materiais referentes à primeira semana de aula, ok? E para cada semana foram indicados os respectivos capítulos para a leitura do Sengel, que na minha opinião é um dos livros cuja leitura apresenta a melhor didática. Então, para cada semana há um material de acompanhamento com diretrizes a serem seguidas. Então, para a aula teórica é importante que vocês façam a leitura prévia ou depois de assistir a aula, como vocês bem entenderem, de capítulos do livro do Sengel. Minha sugestão, mas vocês podem utilizar qualquer outro livro de Termodinâmica. Mas para exercícios nós indicamos o Van Valle, ok? A tabela termodinâmica também será disponibilizada via SIGA, o seu PDF também se encontra lá disponibilizado para a primeira semana na disciplina. E ela deverá ser utilizada tanto na elaboração das listas de exercícios como na elaboração das provas. A disciplina, ela foi idealizada semanalmente, então para cada semana vocês receberão um material de acompanhamento. Nesse material vocês encontrarão diretrizes de como vocês devem proceder a cada semana. Exceto a primeira semana, que vocês não têm uma lista de exercícios para resolver e ser entregue, e também exceto nas semanas de provas, outras semanas, vocês sempre terão uma aula teórica e uma aula de exercícios. E a partir da resolução desses exercícios, cuja orientação é dada nesse material de acompanhamento de que vocês tentem fazer os exercícios antes de assistir a videoaula dos exercícios para sentir a dificuldade. Então, após a sua elaboração, que deve ser feita da forma manuscrita, vocês devem digitalizar esse documento. Essa digitalização deve ocorrer em arquivo único, em formato PDF exclusivamente, e submetido até às 18 horas da segunda-feira subsequente, via SIGA. Vocês terão duas provas durante o quadrimestre, a P1 na sexta semana e a P2 na décima primeira semana. E além da prova manuscrita, que também vai ser digitalizada e criado um arquivo único, em PDF, que vai ser submetido via SIGA, vocês também deverão elaborar um vídeo comentando sobre as hipóteses empregadas e o desenvolvimento do raciocínio, destacando desde os dados obtidos até o resultado final da questão. E aqui eu chamo a atenção de vocês porque respostas sem hipóteses, ou com apresentação de equações literais, ou apenas com a indicação do resultado final, não serão consideradas. E destaco aqui também que as instruções para a realização e critérios de avaliação serão apresentados via SIGA para a respectiva semana. Então, critério de avaliação, seu conceito final será calculado a partir de uma média dessas listas semanais, com peso 1. Então, lembrando, na primeira semana de aula não tem lista, e nem nas semanas respectivas de prova. Quais são as semanas que vocês têm listas para serem entregues? Segunda, terceira, quarta e quinta semana, antes da P1, e na sétima, oitava, nona e décima semana, antes da P2. Então, a média de todas essas listas terá peso 1. Já as provas, P1 e P2, então P1 terá peso 3 e a P2 terá peso 4. E a recuperação, para quem ficar com o conceito DOF, ocorrerá na última semana do quadrimestre. E todas as datas de envio por mim dessas listas ou da prova, e as respectivas datas de entrega por vocês, com o horário respectivo, encontram-se nesse mapa de atividades do SIGA, mas também será informado aí a cada semana, a partir do material de acompanhamento semanal. Conceitos, para você ficar com o conceito A, a sua média final tem que estar entre 8,60 e 10. Conceito B, sua média deve ser entre 7 e 8,59. Conceito C, entre 5 e 6,99. Conceito D, de 4,80 a 4,99. E conceito F, a sua média será menor ou igual a 4,79. Toda comunicação com os discentes, bem como o envio do material referente à disciplina, será feito por meio do SIGA, né? Então, um documento ou outro, talvez, será via Google Forms, mas praticamente tudo via SIGA, ok? As videoaulas serão disponibilizadas a partir do YouTube, no canal F9H1B5, do senhor meu marido, o nome dele é Fernando Rerim Bartolone, ele é professor do CCNH, e aí está o endereço para vocês no canal, mas também no mapa de atividades e no material de acompanhamento semanal, encontram-se aí tanto o endereço do canal, como da playlist, onde vocês encontram aí as videoaulas. Para envio da resolução manuscrita de atividades pelos discentes, será empregado SIGA, eu não vou aceitar envio de outra forma, ok? E não serão realizados encontros síncronos. Então, tudo será via SIGA. Então, além da comunicação, o acompanhamento extra classe também será via SIGA, utilizando a ferramenta do fórum. Então, nós teremos um fórum permanente de discussão. Então, tudo que estiver relacionado à disciplina deve ser comunicado via SIGA. Tanto comunicações minhas para vocês, discentes, como de vocês para mim, desde que esteja relacionado com a disciplina. Dúvida, alguma sugestão, qualquer coisa relacionada à disciplina, utilizem o SIGA, não é para utilizar o e-mail, tá? Via e-mail, apenas questões aí individuais. Desejo a todos um bom início de quadrimestre e essa é uma imagem escolhida para vocês pelo meu mais velho, o Henrique. Desejo a todos um bom início de quadrimestre.